Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Stranded Alien Dawn né como eu falei o inverno ia ser tranquilão e foi mesmo nem teve ataque nenhum até agora né eu tô completamente sem dinheiro mas eu descobri uma informação importante eles estão colhendo já aqui deixa eu ver se já tá aqui mandei a nave aqui contatar na nave de colônias externas aqui é na verdade eu não tinha feito contato não acho que parou por ali eu tô zerado de dinheiro a galera já vai começar embora tô com 2 4 6 7 pessoas um já foi embora acho que foi a Chris só não lembro quem foi a nova a nova foi embora a nova foi embora a comida tá apodrecendo né eles já estão fazendo a primeira colheita já essa aqui é a quantidade de animais tem uma conquista no jogo tem que ter 50 animais tá de qualquer tipo que seja cada vez mais vai aumentando aqui a quantidade de animais que eu tenho né e a galera tá trabalhando ali no na colheita do feno já dessa temporada né então aos poucos eles vão colhendo e já vão plantando de novo os bichos para lá meus cachorrinhos estão de boa aqui tem comida né e tá tudo tranquilo eu quero começar já com a parte parte do que eu quero fazer hidroponia eu comprei algumas frutinhas né para recrutar alguns desses e desses ufen tem aqui fora aqui e já trouxe para cá todo o todos os nanotubos de carbono né porque que eu fiz isso porque eu consegui contato com uma nave e eles compravam o nanotubo de carbono e eles pagavam muito bem mas pagavam muito bem o problema né é que eu não tinha não deu para levar embora não deu eu não tinha eu não lembro se eu não tinha combustível na hora alguma coisa assim mas eu não consegui finalizar o contato com a nave então eu tô tentando de novo aqui ó aí tá vendo já perdi mais uma tchau e vai se embora porque se eu consegui fazer uma venda de nanotubo de carbono já era aí eu acabou o problema com dinheiro completamente né mas vale bastante a pena tanto no tubo de carbono quanto tecidos né as plantações em geral elas dão muito dinheiro a galera tá cortando já deve ter gente plantando e tem gente já carregando e é meio estranha maneira como ele se comporta no porte aqui mas tudo bem né a lá já transporta 150 já vai levando para base e eu já vou fazendo mais tijolos já tô com cá de tijolo eu preciso esperar o contato dessa outra nave né enquanto esse contato não vem eu queria fazer desse lado de cá a parte da minha hidroponia mas só que aí eu teria que fazer é como é que se diz eu teria que dar um de altura mas acho que não tem problema não tá porque essa essa gradezinha que eu vou tirar depois bom então acredito que não tenha problema fazer com um de altura não então vou pegar aqui ó moradia telhado né de feno por enquanto sem problema nenhum e eu já vou colocar aqui com um de altura já para conseguir utilizar essa área inteira objetos bloqueio e caramba se mostrar isso aqui aí boa então o coelho já tá vindo para desconstruir lá vamos fazer de novo aqui o telhado feno pera aí que eu perdi toda o fio da meada aqui telhado feno daqui aí essa aqui é altura mínima com um de altura e aí vai ficar bloqueado pela parede não tem problema aí eu vou puxar aqui eu acho que eu não posso fazer colado exatamente por causa da parede eu e eu não vou conseguir por parede do lado de cá porque já vai ter parede ali e não não vai dar certo assim eu acho que vou fazer aqui alto porque aí eu consigo aproveitar essa parede aqui no máximo tem esses pequenos problemas aí no jogo na hora da construção que você não pode a não ser que mesmo que você coloque é como eu posso dizer uma escada entre os cômodos não data não dá ele não aceita como do colado um no outro aqui eu posso fazer aqui o máximo que eu posso fazer e mesmo assim acho que subiu um de altura né subiu tá vendo onde que é o mínimo que dá para colocar aqui aqui seria o mínimo aqui seria altura mínima eu puxar um para cima já vou por aqui certo dessa forma que eles vão começar a construção aí eu posso por uma portinha aqui sem problema nenhum é uma porta aqui de madeira claro dessa forma e aqui eu vou fechar uma área de hidroporia provavelmente para manter sempre produzindo alguma coisa por exemplo o os grãos né não são muito importantes aí é sempre bom ter uma uma reservinha de grãos eu peguei vários materiais em volta o rã é muito bom em pegar materiais então ele tá só nisso aí praticamente eu acho na verdade agora ele tá cozinhando então não tem mais nada em volta você pegar não acho que não é tem sim mas depois que ele cozinhar ele vai não é porque eu tô sem cozinheiro eu acho que é verdade eu tô sem cozinheiro o cozinheiro foi embora moradia agora parede de pedra tem 98 de pedra tá bom madeira tem um carro é que assim é que aqui vai muito do da força e do isolamento né acho que é melhor ser de pedra mesmo nem que eu pegar mais pedra até aqui e até aqui certo aqui vai ser minha área de hidroponia tem menos isolamento porque é de palha mas depois eu posso trocar os materiais agora tem essa possibilidade no jogo né antes não tinha e aí eu posso copiar aqui fechar essa área que assim essa forma e aqui essa área que eu posso aumentar a plantação de algodão não tem problema não pragas famintas ok tava pensando aqui acho que eu vou colocar a parte da das turbinas aqui atrás tem que fazer uma bateria pelo menos né o ideal seriam duas inclusive eu acho que é melhor ser duas mesmo que se uma quebrar a outra fica de backup então eu já aqui eu já gastaria 10 né pelo menos para duas baterias e seria assim no mínimo uma duas aqui e aí eu faria uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez para começar o ufem morreu só não sei do que deve ter morrer de infecção a infecção mesmo só talhar pegar a carne e o couro caramba não vai chegar essa nave aí que eu fiz o contato não mano eu tô zerado de dinheiro zerado 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 só de tecido eu tenho 1900 já todo mundo tá vestido tá tranquilo essa parte das roupas tá tudo certo mais um animal prêmio eu só preciso ligar isso aqui tudo num poste né e aí esquecendo já que eles não ligam se não colocar um poste colocar aqui ó um aqui já liga todos não aqui ó dois e aqui liga as baterias três e isso aqui vai ser o suficiente por enquanto para dar conta da minha demanda energética os bichos estão comendo tudo meu feno aqui ó quebrar a a grade estão comendo meu feno eu preciso realmente fazer isso vou te ver na pesquisa aqui que eu poderia já fazer agora as torretas né agora que eu vou ter energia só que a a samantha foi embora aí eu tô sem pesquisador fixo tome chuva de novo o ron tá pesquisando em não também quer fazer tudo né tá de bobeira aí na a base tá dizendo que eu tenho placas de circuito insuficientes mas não tem problema uma só é de boa né a pedra 117 eu tenho que pegar mais pedra tinha pedra aqui em algum lugar e aqui atrás é bom aqui tenho aqui isso aqui tudo é pedra para minerar o caramba preciso do contato dessa nave aí eu posso apodrecer um monte de feno então o problema é que esse campo aqui ele tá muito grande esse campo tipo de feno aqui ó galera perde aí praticamente metade do ano trabalhando nesse campo aqui tá faltando uns maquinário nesse jogo né tá faltando os negócios assim né para gente poder trabalhar mais tranquilo no jogo essas atividades distantes eles perdem o problema não é nem a velocidade que eles fazem a tarefa é até aceitável essa velocidade aqui o problema é isso aqui ó ó duas vou marcar ó três ó quatro demorou praticamente três horas e meia quatro horas para trazer o feno que tava aqui para base galera quatro horas é muita coisa quatro horas é um quinto do dia pô é muita coisa se você levar em consideração que o turno de trabalho deles demora oito horas ele passou metade do turno de trabalho andando voltando com o feno na mão aí a nave boa por favor por favor compre 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 dando tubos e não compra no tubo mas compra tecido tá beleza beleza compra tecido compra couro vou vender todos os tecidos entender tudo dinheiro mano aí tecido vende o couro também o couro é mais caro né tá lá legal couro bacana que mais acho que por enquanto se eu colocar para vender aqui o adubo que eu tô com 5 mil cacetada eu vou vender que não vai acabar estragando vai dar 200k aqui vai vem de tudo tô nem mano eles vão passar muito tempo levando essas coisas por aceitar eles vão passar uns três dias carregando a nave eu tô até vendo ó já deu que é impossível negociar porque deve estar estragando já algumas coisas deixa eu renegociar aqui ó cadê ó tá vendo o adubo já tá menos 30 já deixa eu tirar aqui uns uns 500 de adubo já para prevenir já isso aí aí pronto agora tem que deixar eles carregar a nave agora que eu vou ter dinheiro né eu posso contratar mais gente oferta de trabalho e manda só esperar agora e lá vem um ataque o bicho já vai direto do portão quer ver a sabia sabia que ele já é direto no portão tô fazendo algumas pesquisas já tô liberando kits médicos mas eu deveria tirar todas as pesquisas aqui e colocar as torretas já aí eu não preciso me me preocupar mais realmente né eu só cadê aqui as torretas automatizadas depois tem que liberar os tranquilizantes a gente vê se nessa série consegue chamar todos os bichos né possíveis aí acelerar o jogo aqui e eu acho que se eu ficar dentro de casa dormindo eles vão lá nos bicho e aí fica melhor na verdade falar para vocês tá nessa dificuldade do jogo aqui é nem precisa de muro essa é a realidade nem precisa de muro e é ridículo como os ataques são fraco ó já tá carregando a cápsula já e vão passar uns três dias carregando a cápsula animal e furia não o gerson negativo deixa eu já pegar todo mundo porque tem alguém sem arma o ranta sem arma tem um arco para você e a maqui também tá sem ar mas não tem mais né acabou o gerson animal enfurecido é porque ele tá com fome sai daí gerson deixa eu pegar todo mundo aqui já e já recrutar que senão vai dar ruim esses bichos já já vão atacar deixa eu até acelerar tá todo mundo de boa eu acho que eu vou ter que tirar o adubo tá desse dessa transação aí porque senão vai me atrasar demais eles não vou conseguir carregar todo o adubo o adubo tá aqui ó guardadinho aqui do lado da comida vamos ver se eles vêm 21 animais agressivos olha lá vieram ó estão vindo para cima de mim vou tentar me esconder aqui aí fica melhor de atacar eles ó ficou ninguém fora né os cachorro estão lá beleza aqui eles vão matando ó e aí os bichos que vão tentar atravessar por aqui cadê eles estão dando a volta lá atrás ó aí ó matei todos pode matar isso aqui mata mata tudo ó ó tem esse aqui que tá me olhando aqui de longe matou e tem mais um só que é esse aqui tá atacando a a casa eu te mata o bicho mano aí e aí tá vindo dois acho que nem eles nem conseguem chegar aqui viu aqui ó e o meu o fim tá me atacando né deixa eu matar logo ele nossa tá atacando meu portão aqui ó estou com fome mata esse mata esse cheio de feno mata esse sai daí maluca dispensa ela certo cadê a galera mata esse aqui mano a gente tá detonando meu muro caiu beleza beleza e agora tem que matar esses dois aí boa esse bicho é muito fraco cadê quem mais tá me atacando tá no meu portão lá mano muito grande esse perímetro aí vai dar muito trabalho manter mais fácil espalhar um monte de torreta tem mais dois ainda atacando a lá mano cara quebrando meu portão por dentro ó bem na hora que eu preciso fazer a transação com os comerciantes aí caiu beleza tem mais um nossa tá quebrando minha casa filha da mãe qual que é esse aqui não é aqui ó vai 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 pronto dispensa e vai todo mundo trabalhar eu vou diminuir esse campo aqui ó diminuir esse campo tá muito grande tá me dando muito trabalho diminuir pra cá vou cancelar esse campo na verdade e fazer outro né mais fácil remove o campo inteiro cancela essas ordens aqui pra ele ir embora tá dando muito trabalho manter esse campo gigante aqui pra primeira vez foi ótimo mas agora já tá tá me atrapalhando lamieira uma duas três acho que desse tamanho aqui tá bom aí eu ia ter né agora já foi eu ia ter feito o mesmo campo beleza só acelerar e vamos que vamos carregando a cápsula o Hugo tá aguardando o tratamento porque ele está com cuspe ácido tá mas tudo bem ele tá com imunidade e pneumonia meus bichos tão atacando é a fome vou fazer o seguinte ó levar comida levar comida levar comida vou ter que micrar levar comida e levar comida porque senão eles vão começar todo mundo vai querer atacar aqui vai virar festa né o cachorro tá atacando o outro cachorro pega pega rex estranho que ele fica no modo de ataque né e ele não ataca de volta ele vai fazer uma festa aí se eu não interromper ele deixa eu dar uns tiros nele aí porra você vai morder mesmo o seu dono vai mardito aí o bicho veio me ajudar ufa pronto aí pode curar o boxer agora acho que acabou né aí estão comendo beleza quanto falta de material bom o couro eu vou ter que tirar todo o adubo tá eu não vou deixar o adubo não porque senão vai deixa eu renegociar esse adubo aqui pode tirar tudo nem vai me dar tanto dinheiro assim deixa eu atualizar isso aqui deixar carregar primeiro que dá dinheiro porra ele deu 20k de adubo porra meu bicho atacando aí com comida aí mano você tá atacando aí porque acho que ele vai destruir isso aqui depois ele vai comer eu fico com a raiva de não poder controlar a velocidade do jogo quando quando você toma um ataque assim dá uma raiva olha lá ele tá atacando mano não faz sentido vocês tão vendo que tem comida aqui dentro e o bicho atacou o negócio que tinha comida dentro olha lá eles tão atacando com comida sai daí bicho feio olha lá ele tá atacando ah não aí não mano aí eu vou quitar eu vou quitar sim vou dar um range kit aqui quanto falta nossa ainda falta metade dos tecidos ainda ainda bem que a nave comercial fica mais um dia né ele não tava lascado aqui esse negócio também de carregar a nave manualmente é um saco né ainda bem que o Grayson carrega de 300 em 300 tecidos aqui ó falta 700 bom acho que carregou a cápsula inteira já não falta 100 ainda olha o bicho batendo aqui mano ah droga recruta e mata essa desgraça desgraça filha da mãe pronto saco dá tempo de fazer mais uma colheita ainda eita não tenho dinheiro pra pagar o droga mano não curti não ver essa mecânica do jogo de ter que carregar a nave porque quando você tem muita coisa o problema é esse aí ó aí ó não tem como você não tem acordo foi embora já foi embora a pé tá porque ele não chegou de nave eu acho né que ele não chegou de nave deixa eu pegar o Queen aqui pra ele consertar ó lá o capitão decidiu aguardar mais um dia já tá carregada mano já tá carregado porque que não vai embora deixa eu renegociar isso aqui o que que tá faltando ó tá faltando 8 tecidos por isso que não tá indo embora atualiza pronto aí ó tá vendo Queen você precisa consertar os alimentadores consertar os alimentadores senão eu vou ter muito problema bom beleza consegui vender o que me daria mais lucro aqui já voltou o dinheiro eu já tô com o contato feito não não tô ué pensei que eu tinha feito o contato já ufa bem na hora chegou o dinheiro porque o Han já tava indo embora e ele é meu cozinheiro atual sim contratar não tem não tem negócio não tem negociação 28 mil tá bom deixa eu mandar mais uma mensagem ah não tem que esperar o problema é que a nave fica mais 24 horas né este é o problema e aí eu não consigo contatar outra nave é galera não pode ser esse modo aqui do jogo aqui eu não sei não viu mano é sabe faltou um polimento faltou uma atençãozinha porque tem muita ponta solta que atrapalha demais a gameplay esse negócio de carregar a nave não é um problema de fato se por exemplo como é que eu vou carregar 5 mil coisas na nave né faz um esqueminha igual em World coloca uma área ali que é a área de negociação né aquela área ali não vai ela já fica sujeita a área de tudo que tiver ali dentro né já pode ser negociado direto né aí faria mais sentido deixa a galera plantar que eu preciso de mais uma colheita de inclusive deixa eu até abrir aqui ó eu tenho eu gosto desse jogo mas mano eu tenho muitas críticas a respeito de como ele é desenvolvido como eles vão melhorando o jogo entre aspas né pra mim é muito muito ruim o jogo fica por diversas vezes muito tempo parado sabe você põe pra fazer um simples cômodo olha aí ó um simples cômodo tem 6 pessoas na base é porque qualquer coisa que tire que tire a como é que eu posso dizer não é o sossego né qualquer coisa que desbalanceie um pouquinho sua base acaba com todo o seu o seu gerenciamento e aí é muito ruim você ficar jogando um jogo que você tem que ficar várias várias horas né na verdade olhando pra tela olhando as coisas acontecer por que mais que você fale assim ah não Marcelo mas eu sou muito bom no gerenciamento e minha base sempre tem o que fazer então na minha também sempre tem o que fazer o problema é que não faz né esse é o problema tem que chegar mais gente aqui eu tenho dinheiro agora pra pagar mas também não tenho tanto né queria pegar um uma nave deixa eu chamar aqui um contatar então vamos ver se eu consigo aqui mais uma nave de colônias externas vamos ver se eles compram é eu tô tô na procura de quem compra no no tubo tá tô nessa procura aí porque eu quero ficar rico certo por que que o nano tubo é uma boa porque é simples de ter e é caro né por mais que você fale ah mas o chá dá bastante dinheiro a cerveja dá bastante dinheiro não sei o que lá dá bastante dinheiro tudo que envolve algum meio de produção vai ser demorado nesse jogo né tudo bem que a cerveja é só pôr aqui né deixa eu ver aqui que eles estão fazendo cerveja inclusive né já tem 73 no estoque eu coloquei pra deixar mil né realmente a cerveja vale um dinheiro bom só que é demorado né faz de 5 em 5 e o tempo dela de produção é 72 horas isso é 3 dias por isso que as vezes vocês veem que entre um episódio e outro tipo as vezes passa sei lá 5 6 dias entre o episódio que eu tento deixar o máximo possível engatilhar do jogo pra gente ter pelo menos algum desenvolvimento durante o episódio mas mano não vai não vai desculpa parece que eu fico as vezes eu sou repetitivo né falando que o jogo é muito lento o desenvolvimento mas não tem como toda a série que eu jogo dele eu acabo me repetindo vamos ver se agora eu plantando aqui esse campo menor aqui se vai me ajudar esses bichos estão comendo meu feno tudo aqui esses filhas da mãe estamos num jogo futurista né mano descola um robozinho aí pelo menos pra fazer o a coleta dos itens que ficam no chão pelo menos porque já que tudo é muito longe vamos lá vamos esperar o jogo é novo ainda não tem nem como comparar com o reward o reward é um jogo antigão agora estão indo pegar pedra beleza ok tá vendo as tarefas estão começando a ser feitas aí tudo nada vai acontecer uma coisa que vai desestabilizar tudo é importante pegar as pedras eu não mandei pegar as pedras à toa porque eu tenho que terminar as paredes aqui da sala de hidroponia que eu queria terminar nesse episódio eu quero ainda esperar chegar essa outra nave vamos ver faz três dias que eu mandei uma proposta de emprego e ninguém respondeu acho que quebraram minhas paredes aqui que eu tava fazendo quebraram mesmo aí moveu mais um bicho aqui de infecção gripe severa pode talhar eu fiz a pesquisa de produzir combustível com adubo é ela tá em primeiro aqui ó na produção eu tô com zero de combustível é e como é que eu vou fazer as entregas né não tem ninguém tá deixa eles acordarem que aí acho que alguém vai assumir ali as bancadas porque complicado aí ó perdi dois mil quatrocentos e trinta e sete de adubo tudo bem que eu tenho muito adubo mesmo aí ficaria difícil realmente olha lá tá indo produzir o Grayson agora até que enfim hein Grayson fez uma hein porra mano aí isso garoto teve alguém que comentou que o cara já começava quando o cara tinha bônus de produção ele já começava com a barra já mais ou menos cheia não tem nada a ver tá gente isso aí é que ele já o item já tava semi-produzido já agora que vai começar do zero olha lá a barrinha vem desde o começo quanto tempo demora pra fazer um combustível duas horas é muito tempo tá não o Han tá pesquisando as torretas o Hugo tá fazendo roupas a galera deve tá plantando tá parece que tá começando estabilizar de novo aqui a coisa toda né o andamento o Han pegou intelecto 1 alguém tem que pesquisar né Han aí o Hugo veio talhar beleza espero que ele já leve a carne embora aí boa é acho que agora começou a encaminhar de novo gente precisa de mais mão de obra é isso que eu preciso e que essa nave chegue logo né pra gente conseguir desenvolver aqui o Queen é responsável pela construção mas ele primeiro repara né então ele tá reparando a cerca toda que eu fiz aqui em volta mas eu tô quase desistindo dessa cerca que eu fiz em volta eu não tô vendo necessidade nenhuma mais dela ó lá ele vai reparar a cerca e depois que ele terminar desses reparos aqui aí ele vai voltar pra base pra continuar a construção da base e primeiro eles reparam né a prioridade é primeiro reparo depois construção e o Vicente fertilizou todo o campo aqui hein ó caramba estourou na fertilização o campo aqui também de tecido aqui ó também foi todo fertilizado tá bom né pelo menos não perde aí o material eu vou dar uma esticada desse campo pra cá e depois eu vou começar a fazer a parte da defesa né eu quero começar a fabricar meus próprios componentes eu não sei se eles já entregaram aqui já entregou já a maior parte das coisas o ferro eles ainda não entregaram mas agora o Queen vai voltar a construir né que ele já fez todos os reparos em volta aqui que precisava acho que ele vai só desconstruir essa cerca aqui e reparar essa última aqui que falta e aí depois ele volta de novo pra construção do galpão aqui de hidroponia que vai combar já direto aqui com as com as turbinas o negócio de hidroponia gasta quanto? eu pesquisei falar nisso? não, nem pesquisei prateleiras hidropônicas aqui na sequência né e painéis solares também já vou botar ali na fila ó o Han tomando uma cerveja aí sim hein estourou aí o Guersa tá fazendo combustível agora ó aprendeu né beleza falei ó ele ia destruir aqui vai construir essa última aqui e depois tá livre esse bicho tá comendo minhas plantas ou é impressão minha? aí agora eu vou esticar esse campo pra cá daqui pra cá e daqui pra cá pra ter mais tecido ó lá a galera plantou rapidão né é interessante você manter todos com o plantar alto porque plantar não tem falha tá o plantar não tem falha o que falha é a colheita e ainda mais em períodos próximos a mudança de estação assim ó é bem interessante aí o Queen iniciou a construção do galpão o telhado é demorado mesmo né bom já veio mais gente ajudar ele a construir é um bom sinal aí pô agora sim ó a galera começou a ajudar aleluia né pensei que não ia rolar isso aqui nesse episódio que loucura vamos aguardar outro dia agora aí uma turbina foi cara demora demais pro comerciante aparecer né e não dá pra fazer outras naves ó só pode ter uma não essa mecânica precisa ser muito revista ainda no jogo muito aí aleluia uma oferta de contrato raca pechincha não importa mano o que que você tem eu quero você na base eu quero mão de obra eu quero 20 eu quero 20 pessoas na base eu quero 10 eu quero 20 certo vai trazer o cara que mais que eu preciso aqui eu preciso do contato né agora rolou um ataque aqui olha lá atacando o portão eles vão no portão não me pergunte por que não sei depois eles ficam quietos de novo aí boa agora eles estão construindo a parte energética mas no momento que começa a construção da parte energética eu tomo um ataque de 44 animais agressivos e eu acho que eles não vão vir por onde eu acho que eles viriam vou cancelar isso aqui remover deixa eu ver se eles vão bater aqui em algum lugar depois vão dar a volta e passar por esse buraquinho aqui vamos ver ah droga isso é muito ruim tem arma aí para a maqui e porraca tem um arco porraca já entraram já equipou equipou todo mundo agora recruta e vem para cá agora eu vou vir para o lado oposto do lança-chama ih rapaz pegaram a maqui ali ah mano que os bichos estão batendo aqui a maqui desmaiou tudo bem ela estava sem arma deixa eu ir lá dar conta desses aqui que estão batendo na base certo aqui eu acho que os bichos ganham deles os que passaram aqui vai ficar no lança-chama tá tranquilo é só a maqui que desmaiou mesmo tem um aqui morreu tem mais não só os que estão lá do lado de fora mesmo aqui esse aqui beleza esse aqui acabou dispensa alguém socorre a maqui ali por favor e acelera poxa a maqui está em emergência médica e ninguém veio leva a maqui pô daí eu estou curando os bichos não é possível animais domésticos não mano vai ficar opa meu contrato expirou ok mais 28k não dá para tirar a cura de todo mundo de uma vez estou com dois boxers de quatro morreu dois cachorros e nada da nave deixa eu contatar aqui publicar mais uma oferta de trabalho se eu tentar fazer um contato com a nave aqui de novo colônias externas olha lá está vendo não não chamou mesmo não não entendi acho que fez um contrato e aí chamou outra pessoa não entendi acho que eu não posso fazer uma chamada de trabalho junto pouca informação pouca informação galera agora ficou sem cama a Maki está aguardando tratamento porque eu não tenho bandagens eu acho precisa de três, seis, sete, oito bandagens não sei se a Maki vai aguentar não viu estou com a leve impressão que deu ruim para ela deixa eu ver se eu consigo criar uma bandagem aqui rapidão você também porque tal que tudo indica ela não vai aguentar não vamos ver mano, o osso a vida dela oito por hora ela está perdendo sete agora dois um morreu aquele abraço ah, mano começando a perder a linha já que esse jogo achei que eu tinha bandagem eu não tinha vamos talhar o corpo dela desequipar ela inteira primeiro bom, energia eu já tenho eu queria terminar a sala de hidroponia nesse episódio mas está difícil deixou ela pelada está só o corpo lá bom, com energia agora eu posso trocar essa prateleira por uma geladeira aí, beleza agora vamos colocar aqui peraí, eu não pesquisei a geladeira? what? pesquisei sim é armazenagem aqui, congelador estou maluco não sabe nem onde é as coisas mas vou botar aqui está faltando três peças de construção três placas de construção eu vou pegar a carne da Mac que quando eu tiver a oportunidade se eu chegar lá se eu tiver paciência chegar lá eu tento domar aquele bicho maldito lá tem uma pesquisa importante para ser feita que é a do cadê? que é aquela para não tomar apesar que até agora não teve nenhuma vez mas eu acho que precisa primeiro pesquisar mesmo a energia primeiro precisa ter a energia nem tem a pesquisa aqui ok dos raios solares lá então eu tenho que cancelar essa e fazer e desconstruir duas dessas GG Mac né aí construiu o refrigerador vamos talhar a Mac quem é que pode fazer esse serviço? quem é que tem mais cara de maluco aqui o Vicente talhar eita ave maria olha passando a faca no bucho dela xiii maria quanto deu de carne? humana 28 28 ok né fazer o que? olha lá ele vasculhou 8 peças vasculhou 8 placas de circuitão vou botar mais as duas aqui de volta tá talhada tem algum efeito negativo nele de ter talhado ela? talhou o cadáver humano menos 18 e a Mac onda se foi menos 10 tá bom né pelo menos tem um efeito negativo aí né não é loucura total vai igual o reward o Black reward também tem os efeitos negativos daí é até pior do que aqui bom energia garantida preciso só das pesquisas agora deixa eu dar um uma micrada aqui na pesquisa que aí rapidão vai acontecer com 4 pesquisando é coisa linda é que é demorado mesmo a pesquisa das torretas né é 5 dias ó de pesquisa mano eu fico impressionado não entre em contato com os caras que eu vou tentar contatar de novo colônias externas ó já tá já eu vou esperar essa última esse último contato aqui pra finalizar o episódio porque tá difícil viu não está confortável a situação tá tá brava aqui o que que é esses 27 mil aqui era o dinheiro dela o pagamento dela acho que foi né se matar o cara antes do cara ir embora pega o dinheiro de volta com as ideias né as ideias vai ter um limite né porque a quantidade de sobreviventes do jogo ela é limitada o que que tá faltando pra refazer a cama pedra tá faltando pedra aqui pra parede também tem mais pedra não pra pegar aqui aqui não tem tinha bastante pedra em algum lugar por aqui aqui ó pode minerar ah esqueci de configurar aqui o essa porcaria aqui é só refeições comida crua não e peraí carne humana sim eu quero guardar essa carne aí deixa ela aí no refrigerador talvez vegetais também né frutas e vegetais pode deixar por favor a nave mano eu já tô quase uma hora e meia aqui gravando esse episódio ai pegou mais uma oferta de trabalho agora o talas peixinchar o talas já é conhecido né sim beleza então vai a talas só que eu acho que cancela o contato né deixa eu só ver aqui colônias externas ai tá vendo cancela o contato é isso mesmo então toda vez que um contrato vem você não pode colocar pra fazer um contato ao mesmo tempo que você pede um uma uma colônia né um uma nave né pra fazer comércio ou você pede o contrato tá vendo ou você pede o contrato de trabalho ou você pede deixa 8 por enquanto acho que 8 tá bom eu preciso de mais dinheiro porque essa galera vai começar talas tá sem arma tem arma pro talas se não tiver ele mesmo faz a arma dele beleza ele vai criar a própria arma dele aqui e vamos aguardar agora o contato da nave né aí já tão cortando aqui fora caramba nasceu muito rápido né eu plantei no verão e já nasceu aqui mesmo quanto tempo é mesmo pra essa planta aqui eu não lembro é 5 dias 5 dias eu deixei desmarcada a fertilização a gente tá morrendo um monte de bicho aqui deixa eu pegar as ordens de talhar aqui ó passar aqui ó pronto aí todo mundo vai ser talhado tá aqui o Hugo já aí chegou a nave aleluia vamos lá o que vocês compram compram antibiótico e cerveja tem 150 cerveja pra vender beleza vende tudo bom dinheiro né já tinha aí cerveja ainda bem 100k o que mais que eles compram placa de circuito infelizmente eles não compram o nanotubo mas tá bom tá bom essa quantidade de cerveja é o suficiente colocar alimentação ali pra todo mundo pra esses bichos voltarem a se reproduzir que o negócio tá feio vai já vão carregar a cápsula muito bom hein agora eu tô gostando de ver o esquema é já tá com todo o material pronto né o problema é tá o material pronto pra que você não perca mais um dia negociando o esquema é que em 24 horas você finalize o contrato essa é a ideia ainda tem o outono inteiro pela frente ainda pra fazer mais uma plantação ó já tão finalizando o corte lá certo eu ainda posso cortar esses daqui ainda tá tudo pronto pra corte precisa não precisa deu 5k de fé não precisa não ó já entregou tudo eu acho já foi já voltou já tô viajando aqui não tem mais nada tem umas armas aí pra vender mas muito caro né se eu tivesse vendido os nanotubos daria até pra brincar mas eu já já eu posso fabricar bom aí eu acho que enquanto a nave tá aqui né esperando pra pra negociar eu posso contatar uma outra não não posso porque tá em órbita isso aí eu já sabia eu posso chamar mais um cancela eu publicaria mais uma oferta de trabalho eu tenho 6 e 22 mil dá pra publicar mais uma aí eu acho que assim acho que assim é melhor então eu não posso publicar uma oferta de trabalho enquanto eu não tiver contato então era isso que tava me atrasando o tempo inteiro olha o Hacker trabalhando quem falou que ele não faz nada então era isso que tava me atrapalhando o tempo inteiro pra entrar em contato com as naves meu rebanho deu uma diminuída já vão finalizar agora a pesquisa das torretas e pimba 99 show aí o próximo agora já são as prateleiras de dropon então agora eu já posso fazer as minhas torretas pra espalhar por aí e dar uma segurada nos ataques apesar que os ataques são piada atualmente tá bem de boa não tô precisando me preocupar muito com isso não cortar essas árvores aqui e é isso galera é isso não veio a nave que eu queria pra vender mas eu sei que eles compram já é um bom sinal posso até vender antibióticos aqui até que não seria uma má ideia porque eu tenho bastante deixa eu ver aqui quanto eu tenho eu tenho 4k de grãos acho que eu vou vender esses antibióticos quanto vai dar não 5k não cancela cancela bom é isso temos energia já dá pra fazer as torretas agora finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou e aí e aí e aí